É denunciar aqui o advogado de Saquistão, que aqui o segundo advogado de Saquistão, mais conhecido pelo Sr. Ricardo Vieira, ele tem duas faces. Tem uma face durante a semana, desde segunda à sexta, que é quando ele veste estas roupagens. Fica aqui no escritório a criar contabilidade para as empresas que querem fugir e pagar impostos na madeira. Que vão pagar impostos nos paraísos fiscais. Ele trata de tudo aqui no escritório de advogados dele. E então, no sábado e no domingo, o Sr. Ricardo Vieira já tem outra roupagem, que é esta. Que é quando vai para a igreja do colégio cantar e meter a hosteira na barriga. Comer hostias. Que isto é um religioso fingido. Ele durante a semana lixa a economia da madeira e os madeirenses. E depois, digamos no fim de semana, no sábado, vai rezar e cantar no cloro e bater a mão no peito e meter a hosteira na barriga e está tudo perdoado. Existe aqui também um decraume, que é o Sr. João Machado. Que é o maior gatuno cá aqui na cidade do Funchal e em toda a madeira. Ele é responsável pelo fecho de sentilhas de empresas madeirenses. Que ele tem de lapidado por impostos e multas. Já não podem pagar multas, os comerciantes vão encerrando. E depois ele vai para a televisão, abana-se tudo, começa a dizer que aquele lá descontrolado que ele tem, começa logo a dizer que a madeira perdeu 10 milhões de euros em impostos. 10 milhões de euros de impostos que eram esperados cobrar na região e que não cobraram. Porquê? Porque eles matam a galinha dos ovos duros. Por um lado tem o Sr. Ricardo Vieira, a bater com a mão no peito e a mamar a hosteiras. E a desviar os impostos da madeira para os paraísos fiscais. E por outro lado tem o Sr. João Machado, o maior pirata da madeira, a seguir ao Jean Ramos. Que está aqui a delapidar as empresas. A aplicar multas aos pequenos e médios empresários. A roubar dinheiro a torta e a direita e a fechar empresas. Os pequenos empresários fecham. E os poucos que ficam estão na falência total. E então vem o Sr. João Machado, com aquele lá abananado que ele tem, dizer para a televisão que perdemos 10 milhões de euros de receitas. E então o Sr. Ricardo Vieira, costuma trabalhar aqui neste escritório de Abril e Advogados. E está ligado a uma empresa de offshore que é a Mios Madeira. E também está ligado ao Sr. Alexandre Silva, do Banco Espírito Santo. O Sr. Alexandre Silva ainda recentemente deu a entrevista ao Viar Notícias, dizendo que abriu os escritórios do Banco Espírito Santo em vários pontos da Europa, nomeadamente no Luxemburgo e na Irlanda. E para que é isso? É para o Sr. Ricardo Vieira transferir a contabilidade das empresas grandes, das empresas madeirenses, que solicitam os seus serviços, para irem se inscrever no offshore do Luxemburgo e da Holanda. E para não pagar impostos nenhum na região. Só que o Sr. Ricardo Vieira esquece de dizer que não pagar impostos aqui na região autónome é bocado. E Deus não quer isso. Não é só ir bater a mão no peito e comer hóstias na igreja do Lula, e cantar no morro, que isso resolve o problema da Madeira. O problema da Madeira é que temos que acabar com a concorrência desleal, que é o facto de haver os empresários pequenos que pagam impostos e vão à falência, com as multas e as perseguições do Sr. João Machado. E o Sr. Ricardo Vieira aqui a trabalhar com o Sr. Alexandre Silva, a fazer contabilidade para as empresas fugirem de pagar impostos na região, para irem para os paraísos fiscais. O Sr. Ricardo Vieira trabalha em comunicação com o Sr. Alexandre Silva, do Banco Espírito Santo, e juntamente com o Banco Espírito Santo, vão fazendo contabilidade e vão escrevendo empresas nesses paraísos fiscais, para não pagarem nada. Antes era o Sr. João Ramos e o Blanco que não pagavam impostos. Agora o que está, é a todos, todos os grandes empresários, estão aqui no escritório do Sr. Ricardo Vieira, para fazer a contabilidade de lá fora, para pôr as suas empresas dos paraísos fiscais, e não pagarem impostos na região. E depois, ao longo da semana, aquilo que faz estas malfeitorias contra a economia da Madeira, a economia da região, chega ao fim de semana, ao sábado, e outro domingo vai à igreja do Colégio, à igreja da Ceia, bate a cama no peito, enche a barriga de ósteas, reza ao Nosso Senhor e está tudo perdoado. E é preciso que os madeirenses se apreciam destes fariseiros, que andam aqui a encanar os madeirenses, e a delampidar aqui no meio da Madeira, meus amigos. Muito obrigado. O Madeira Rãs, isso é que tem ordenados em atraso? Ah, nada, eles têm um Rolls-Rossi, tem não sei o que mais, e têm um Barco de... não pagam impostos em Portugal, pagam no Luxemburgo, pagam 3%, 5%, quem paga são os trabalhadores. O patrão também paga, paga o trabalhador. Mas o trabalhador é que desconta. Não, não desconta não, é o patrão. O patrão é...